A CIDADE NO BRASIL Deixei uma receita no fogão Marinada em água benta com pimenta de vulcão Deixei uma almofada de abraçar Para as noites em que o vento aparecer Um lado faz sorrir, o outro faz chorar Deixei a porta aberta pra voltar Deixei a sombra mansa do coqueiro Marinada em água benta com andas de terreiro Deixei aquelas chaves que encontrei Viúva de um tesouro, da herança de um rei Deixei uma almofada de abraçar Para as noites em que o vento aparecer Um lado faz sorrir, o outro faz chorar Deixei a porta aberta pra voltar Por falta d'água chorei No dia em que parti alimentado Que estava com a saudade que engolir Por falta d'água chorei No dia em que eu ia comer No dia em que parti alimentado Estava com a saudade que engolir Lálálaya Olha o short Mais uma vez Deixei a sombra mansa de um coqueiro Na jangada sete velas Lumear nosso terreiro Deixei aquelas chaves que encontrei Viúva de um tesouro Da herança de um rei Deixei uma almofada de abraçar Nas noites e pro vento aparecer Um lado faz sorrir O outro faz chorar Deixei a porta aberta Pra voltar Por falta d'água Chorei No dia em que parti Alimentado O que estava Com a saudade Que engoli Por falta d'água Chorei No dia em que parti Alimentado O que estava Com a saudade Que engoli Lá 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 L Pode ser mais forte. Última vez, para acabar. Coisa linda. Obrigada.